Tudo bom? Eu sou Eduardo Teixeira e nós estamos aqui com a meditação do dia 17 de maio, o Supremo Artista. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Jeremias 18, 3. É justamente porque Deus os conduz que essas coisas lhe sucedem. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta. Aquele que lê o coração dos seres humanos conhece o caráter destes melhor do que eles mesmos. Vê que alguns têm faculdades e possibilidades que, se bem dirigidas, podiam ser empregadas no avanço de sua obra. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e variadas circunstâncias a fim de que possam descobrir defeitos de caráter que lhes estavam ocultos. Dá-lhes oportunidade de corrigirem esses defeitos e se tornarem aptos para os servir. Permite, por vezes, que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, não desperdiçaria tempo a nos refinar. Não lança pedras sem valor na sua fornalha. É o minério precioso que ele depura. O ferreiro põe o ferro e o aço no fogo, a fim de provar que qualidades de metais são. O Senhor permite que seus eleitos sejam postos na fornalha da aflição para lhes provar a têmpera e ver se podem ser moldados para sua obra. O oleiro toma o barro e o molda segundo lhe convém. Ele o amassa, trabalha, divide e volta a juntá-lo. Umidece o material e depois o seca. Em seguida, o deixa durante algum tempo, descansando. Quando está perfeitamente maleável, prossegue na tarefa de torná-lo um vaso. Ele o modela, alisa e lhe dá um brilho na parte exterior. O oleiro o seca ao sol e o leva ao forno. Depois disso, ele se torna um vaso apto para servir. Da mesma maneira, o supremo artista deseja nos moldar e nos formar. E como o barro está nas mãos do oleiro, assim estamos nós em suas mãos. Não procuremos fazer a obra do oleiro. Compete-nos simplesmente deixar-nos moldar pelo supremo artífice. A Ciência do Bom Viver, p. 471 e 472. Para refletir, temos a seguinte pergunta. De que maneira você já adiou a finalização do seu vaso ao se esquivar das mãos do supremo artista?